Lá 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 Quantas belezas deixadas nos cantos da vida E ninguém quer e nem mesmo o loucuro encontrar Enquanto o sonho se torna esperanças perdidas Já vem, deixa eu morrer sem nem mesmo tentar Minha beleza encontro no samba que faço Minha tristeza se torna um alegre cantar É que carrego o samba bem dentro do peito Sem a cadência do samba não posso ficar Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu dei razão Já fui batizado na hora de bamba O samba é a corda, eu sou a caçã Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu dei razão Já fui batizado na hora de bamba O samba é a corda, eu sou a caçã Assassinar, assassinaram o camarão Assim começou a tragédia no fundo do mar O caranguejo derrubou o preso do barão Se você fechou a sardinha, é tanto fazer conversar O Guai é amor que não se apavora Isso eu que vou investigar Vou dar um palco, as pirárias lá fora Vocês vão ver, elas vão ter que entregar Vou dar um palco, as pirárias lá fora Vocês vão ver, elas vão ter que entregar Ei, 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 ei Do lado direito, na rua direita Criando as refilhas coloridas, eu a vi Mas quando quis pra cima, pedindo ao vivo o tempo Um movimento intenso na rua, eu lhe perdi E cada menina que passava O palco de rosto me enganava E me enganava pensando que fosse você E na rua direita eu voltarei pra lhe ver E na rua direita eu voltarei pra lhe ver E na rua direita eu voltarei pra lhe ver